Cuxu Pé apresenta Cuxu Pé em Foco O período de safra está se iniciando e com ele a preparação para que a colheita seja realizada de maneira adequada, respeitando as normas trabalhistas. Durante os eventos Dias de Conhecimento que vêm ocorrendo nos núcleos da Cuxu Pé, um dos destaques é a palestra Boas Práticas nas Relações Trabalhistas. Olá cooperado, meu nome é Lília Oliveira, sou advogada trabalhista, estou aqui como consultora da Cuxu Pé e venho trazer um recado importante para você. Vamos falar sobre algumas dicas que podem ser úteis para vocês nesse período de safra que está se iniciando e que com certeza pode evitar que vocês acabem sofrendo penalidades, autuações e enfim, tenham prejuízos aí no decorrer da atividade. Bom, um dos pontos mais importantes para nós é o registro da carteira de trabalho. Quando você vai contratar um safrista, você precisa necessariamente registrá-lo, né? Se ele for uma contratação local, você vai fazer o registro aqui. Mas se você for trazer a mão de obra de uma outra região, chamado migrante, que vem de outro estado, você tem que se atentar para fazer o registro dele lá na cidade de origem. Além de fazer o registro, os exames médicos admissionais, toda a documentação necessária, transmissão para os livros eletrônicos, né? Transmissão aí para o E-Social e tudo o que for necessário para que essa parte de registro e contratação seja definida. As instalações para o recebimento dos safristas também merecem atenção. Quando esse safrista chega e ele já está aqui na propriedade, você precisa se atentar a dar condições para que ele fique na fazenda durante esse período de safra. E aí nós vamos dar destaque para as áreas de vivência, né? As áreas de vivência, resumidamente, são todas as ações que vocês têm que tomar para que eles possam ter alojamentos, refeitórios, locais para preparo de alimentações, lavanderias e fornecimento de água potável de boa qualidade. Nós precisamos atentar que nas frentes de trabalho também é uma obrigação do cafeicultor disponibilizar sanitários e refeitórios, locais onde esse safrista vai estar protegido contra as intempéries, né? Esses sanitários devem estar de acordo com as normas regulamentadoras e o mesmo em relação aos refeitórios. Nós também temos que ter um cuidado no que diz respeito ao transporte desses trabalhadores. Eles têm que ser transportados em veículos autorizados, dirigidos por motoristas habilitados, né? Temos que ter aí o cuidado de não permitir que os equipamentos, as derrissadeiras, andem junto com os trabalhadores, elas têm que estar num local separado. Os EPIs devem ser fornecidos aos trabalhadores e deve haver uma conscientização sobre o seu uso. Fornecer equipamentos de proteção individual, bem como as ferramentas e os acessórios necessários para a atividade. Quando nós falamos de defensivos agrícolas, né? Nós temos que nos ater a tentar para que eles sejam colocados em locais corretos e que não haja a reutilização das embalagens, né? Porque isso daí pode gerar infrações, né? E penalidades aí. Nós temos que armazenar os defensivos agrícolas nos locais corretos, né? Não permitir a reutilização para nenhum fim. Além, é óbvio, de fazer as devoluções, né? Sempre que necessário aí, conforme a lei determina. A Cochupela está sempre nos orientando em relação à tecnologia e pontos importantes. A agricultura, o produtor, é deficiente. Igual essa palestra que nós assistimos hoje, da doutora Lília, falando sobre esses aspectos trabalhistas. Isso aí está pegando muito ultimamente. O produtor ainda tem bastante coisa para adequar, bastante coisa para aprender. E uma palestra dessa vem nos orientar na maneira correta de fazer as coisas. E isso acaba sendo muito importante e sendo viabilizando a nossa atividade. Sem esse tipo de coisa, a nossa atividade fica inviável, principalmente em relação à fiscalização que nós estamos tendo hoje. A Cochupela é muito engajada em promover o desenvolvimento sustentável de seus cooperados. E para isso, a Cochupela conta com uma equipe no campo, que são os analistas de produção sustentável. Esses analistas abordam diversos temas dentro da propriedade de seus cooperados. E, entre eles, as boas práticas trabalhistas. Algo muito importante, uma questão muito importante a se tratar. Principalmente agora que se iniciam os períodos de sábado. E esses cuidados devem ser redobrados. Amigo cooperado, amiga cooperada, tendo a necessidade, precisando dessas instruções, procurem a Cochupela, procurem um núcleo mais próximo de sua região, procurem um analista de produção sustentável para mais orientações. A Cochupela é muito importante.